Música Ela é desportista, uma atleta que começou há 10 anos atrás a correr. Suedna Gouveia, nossa entrevistada de hoje aqui no Alego Mulher. Oi Suedna, muito bom tê-la aqui conosco hoje. Obrigada Fernanda pela oportunidade. A gente vai contar um pouco do seu dia a dia, desse seu processo de buscar na corrida estar melhor, um bem estar na corrida. Como é que foi isso? Como é que começou? Olha, eu comecei a correr há 10 anos atrás, eu treinava numa academia musculação e lá tinha uma treinadora de corridas. E ela sempre me convidava e eu corria dela, sempre correndo dela. Até que por muita insisteza eu deixei ela fazer uma inscrição minha e eu comecei numa prova de 10KMs. E eu saí muito bem e assim, a turma toda ficou muito empolgada, me dando parabéns. Eu acho que isso me motivou e eu nunca mais parei de correr a partir desse dia. Essa motivação é que eu gostaria de repassar aqui a todos que estão nos assistindo. Porque a ideia do processo do envelhecimento, que a gente já falou aqui em off, antes de começar a gravação, você hoje está com 52 anos de idade e você começou há 10 anos atrás, ou seja, com 42, começou a correr. Mesmo que tenha sido por uma motivação diferenciada, você gostou disso e continuou. Você acha que esse bem-estar que você adquiriu com a corrida tem melhorado o seu desempenho para chegar até agora enquanto ultramaratonista? Tem sim. Eu costumo dizer que os grupos, os grupos de corridas, os grupos de amigos, é um incentivo muito grande para isso. E você começa e você vai vendo os resultados e você vai ficando mais motivada e você sempre está querendo algo mais dentro do esporte. Você faz uns 5KMs, aí você já está pensando nos 10, você faz os 10 e você está pensando nos 21. Eu costumo dizer que eu sempre estou motivada porque eu sempre estou procurando um desafio novo. Eu termino um desafio e eu já estou pensando no próximo. É uma quilometragem nova? Também. Eu cheguei até os 60KMs, ao longo desses 10 anos. Eu acho que o principal também é para as pessoas não pular etapas. Nesse processo eu nunca lesionei. Nunca. Então, eu sempre fiz musculação desde 15 anos, só que eu fazia hipertrofia. Quando a corrida entrou na minha vida, a musculação ficou em segundo plano. E aí eu comecei a fazer só fortalecimento, que é importantíssimo para você que corre. Então, eu acho que você não pular etapas é muito importante para você ter a sua saúde perfeita e conseguir fazer o que você quer dentro da corrida. Sué, June, como é que você conseguiu colocar esse espaço da corrida na sua vida? Você é casada, tem dois filhos, já tem duas netas. Como é que você conseguiu inserir a corrida? E sendo mãe, mãe de família, sendo esposa, como é que você conseguiu colocar aí a corrida, fazer parte, fazer com que a corrida fizesse parte da sua vida? Com tantas outras funções, atividades. Fernanda, eu costumo dizer também que a gente, quando quer, a gente não tem desculpa. Quando você não quer, você arruma mil desculpas. Então, assim, por exemplo, agora que meus treinamentos são longos para essa ultramaratona, eu acordo 4 horas da manhã para fazer treinos. Eu tenho longão, por exemplo, de 40 quilômetros cedo e 20 quilômetros à tarde. Então, se eu não levantar cedo, eu não vou conseguir realizar. E nesse período também, eu tenho a musculação que eu tenho que encaixar ela aí. Então, assim, você quando quer, você arruma um tempo. E esses treinamentos que você me falou desde o início, e você disse muito bem, para você ter esse início, esse treinamento para buscar 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, esse início foi difícil para você? Como é que a gente pode passar aí para quem está nos assistindo? Eu não tive muita dificuldade, eu acho, porque desde criança eu pratiquei atividade física. Igual eu te falei, a musculação, ela está na minha vida desde os meus 15 anos de idade. Eu lembro que quando eu ficava, que eu fiquei grávida 34 anos atrás, naquela época eu não tinha um treinamento para grávida. Então, os instrutores das academias mandavam você parar. É diferente de hoje, né? E lembro que eu também, quando acabava meu resguardo, eu já punha meu bebê no carrinho e já ia caminhar na praça empurrando o carrinho, né? Então, assim, eu acho que isso fez com que eu não tivesse tanta dificuldade. Não vou te falar que foi fácil. Cada quilometragem dessa que eu fui aumentando, tem as dificuldades durante esse período do treinamento. Só que eu passei por eles bem, passei sem lesionar, né? E é uma adaptação natural que você fez devido ao treinamento que você fez? É, aos pouquinhos. Você vai aumentando aos pouquinhos que você não sente tanto. Eu acho que muitas pessoas talvez sentem tanto que ela pula etapas, ela não faz esse fortalecimento que é muito importante. É muito importante o fortalecimento na corrida. Então, talvez alguém sofra mais por esse motivo. É importantíssimo essa parte de você estar fazendo tudo certinho, seu fortalecimento, a sua corrida. Se você tiver também uma fisioterapia, é importantíssimo, né? Nesse período mesmo, agora que eu estou... Uma alimentação também, né? Que seja adequada. Eu falo assim, quando você tem vários profissionais, um fisioterapeuta, um nutricionista, um treinador de corrida, um personal, tudo se torna mais fácil, né? Você começando aos 42 anos, você sentiu que esse bem-estar corporal? Porque 42 anos a gente já pensa, nossa, agora eu não posso fazer nada. Muitas pensamos, né? Mas aos 42, você começando, começou e muito bem. Você sentiu que esse processo de envelhecimento natural, com essa nova proposta de você, com atividade física melhorada, intensificando a atividade física, você sentiu no seu corpo esse bem-estar que muita gente fala? Sinto, sinto sim, sinto a cada dia, Fernanda. Até esses dias eu peguei uma foto minha do início da corrida e fiz um antes e depois. A gente pode até depois colocar aqui. A mudança física, ela é assim, notória. É a questão de gordura corporal, o que você vai perdendo, né? E a saúde também, que nesse tempo todo, eu não tive nenhum problema de saúde. Eu participei também de três caminhadas ecológicas, né? Sim, a gente vai até colocar algumas coisas do seu, que você repassou pra gente, com relação ao que você posta no seu Instagram, que essas atividades que você já tem feito, né? Que é da caminhada ecológica, de algumas corridas que você já participou, e desse processo todo, é que a gente quer deixar bem colocado aqui. Você pode também, quem tá nos assistindo, você que tá querendo começar, pode começar a qualquer momento, né? Pode começar a qualquer momento, né? Coloca um tênis, vai pra pracinha, começa trotando, caminhando. É um processo lento, mas você vai vendo que você vai fortalecendo. Logo, você tá correndo e sem andar, né? Eu gostaria de focar numa outra coisa, com relação a... Como é que você, além de se conciliar os horários, né? Que essa é uma ideia do programa Alego Mulher, a ideia, como que a mulher consegue se adaptar às condições, às várias atividades, no seu caso, enquanto mãe, e também enquanto esposa, e como eu já disse, e com a chegada das netas, você me disse que olhou as netas. E como é que, mesmo assim, você ainda continuou um tempo, né? Isso influenciou, tem influenciado na sua família a questão dessa atividade física? Eu acho que sim, sabe? E influencia também as pessoas que estão só à volta, né? Eu sou uma delas. Eu tenho um grupo no WhatsApp de... Hoje nós somos 246 mulheres. Então, assim, ali você vê a vida de cada uma. É igual você falou aí, todas trabalham, tem seus afazeres, mas é o seu momento. Você tem que tirar esse momento pra você, pra cuidar de você. E pra nós que amamos a corrida, eu acho que a corrida é a nossa terapia, é o momento que você tá cuidando de você, da sua saúde, né? Não é só o corporal. Não, isso aí vai acontecer. A qualquer momento você pode ter certeza que vai acontecer. Talvez não é o que você tá buscando. Eu, quando eu iniciei na corrida, eu nunca pensei nisso, mas quando você vai olhando o processo, você fala assim, nossa, gente, como eu mudei, como eu tô bem, né? Hoje, assim, fisicamente, eu tô bem melhor do que quando eu comecei a correr. E mentalmente também, né? Porque eu falo assim, por tudo que a gente passou, né? Com essa pandemia, tanta coisa que aconteceu, tantas perdas. E durante a pandemia, você continuou o treinamento? Continuei. Eu falo que foi o tempo que eu mais treinei na minha vida, foi na pandemia. Eu participei de um desafio na pandemia, começou no Dia da Mulher, e acabou um mês depois, eu corri 724 quilômetros em 30 dias. Foi, assim, foi a época que eu mais treinei. O que deve ter te ajudado também a passar por esse período pandêmico, né? Com certeza. Porque saúde mental também quer dizer, quanto da sua atividade física, que você consegue. Isso, você consegue. Influencia demais. Mas eu acho que se você não estiver bem mentalmente também, nada funciona, né? Sim, sim. E eu passei bem por essa pandemia. Assim, no início, a gente meio que entrou em pânico. Mas depois, quando você começou a ver, a estudar um pouquinho sobre o Covid, aí você dá uma acalmada e eu voltei à minha vida. Eu fiquei 15 dias trancadinha mesmo, naquele início. Aí depois eu vi que eu podia continuar fazendo as minhas coisas com cuidado. Geralmente a corrida é ao ar livre. Então você não... Geralmente sozinha que você faz treinamento. Não, eu sempre treinei sozinha. Mas nesse período, a gente não foi... Eu não fui pra parque, eu treinava em avenidas. E meu esposo começou a treinar comigo pra eu não ficar só. E ele também pegou gosto pela corrida. E agora está com você. Está comigo nas corridas. Inclusive participou recentemente de uma corrida com você. E ele fez a primeira meia-maratona dele, oficial. Já tinha feito em treinamentos, mas prova oficial ontem foi a primeira vez. Companheirismo, hein? E correr faz parte desse conceito, né? De melhorar a condição de saúde. No geral, além, como a gente já falou, além dessa atividade física, e de proporcionar isso pra você, esse bem-estar mental, o que você diria aí pra quem está nos assistindo com relação a esses próximos desafios teus? Que você disse que, paulatinamente, a pessoa deve buscar começar devagar, mas um próximo desafio seu agora, que já passou como ultramaratonista, né? Que são provas acima de 42 quilômetros. Como é que você diria agora, esse próximo desafio seu de estimular aí a você vencer mais uma nova etapa? Então, eu falo assim que eu tenho muitos amigos que me influenciaram, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Cleide. Eu falo que a culpa é dela, de hoje estar querendo fazer minha primeira ultramaratona de 100 caímos. Uma mulher sempre, de alguma forma, influenciando a outra, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, e quando ela fez a primeira vez, eu falei, gente, será se um dia eu consigo, né? E assim, eu estou próximo de realizar esse sonho de fazer uma ultramaratona de três dígitos, como a gente fala na corrida, né? Que é o 100 caímos. Então, assim, pra vocês que têm um sonho de começar, começa. Começa trotando, caminhando, coloca metas, né? Vou fazer três caímos no final de semana. Começa de pouquinho, né? Completou os três? Não, agora vou fazer os cinco, né? Passam uns 15 dias, 20 dias, vou fazer os cinco. É aos pouquinhos que a gente vai conquistando o que a gente deseja, né? Não é, né? Não vamos pular etapas, né? Vamos aos poucos que a gente consegue. Você vê, hoje, tem dez anos que eu corro, é assim, é muito tempo. Eu conheço pessoas que já são ultras há bem menos tempo que eu, mas eu acho que eu estou fazendo na hora certa. O nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria que você repassasse pra gente, além dessa força, porque você falou que alguém já te influenciou, uma mulher te influenciou, e com certeza você tem influenciado outras mulheres a começar a correr, a buscar uma atividade física. Mesmo quando você está correndo, você consegue ali estimular, motivar uma outra mulher, ou várias mulheres que estão junto a você. Essa mensagem que eu gostaria que você deixasse aqui agora pra gente, essa mensagem final da nossa entrevista de hoje, sobre motivação. Porque nesse período que a gente falou muito, e você também tem algumas postagens a respeito do envelhecer melhor. Nesse processo que você passou de 42 anos pra cá, como é que você pode passar essa mensagem aqui pra gente? Como envelhecer bem? Eu falo assim, que nosso mundo já é muito competitivo, e mulheres gostam muito de competir uma com a outra. Mas eu acho que não tem necessidade, né? Nós todas podemos vencer. Deixa a competição pra maratona. É, todas nós podemos vencer e podemos ajudar uma a outra, né? Esse grupo que eu te falei que a gente tem no WhatsApp, é um grupo que mulheres se ajudam. Então, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra a conseguir realizar seus sonhos. Ontem mesmo, a gente fez uma prova de 21 KMs, um pelotão de mulheres que tinham mulheres até de 72 anos, 68. Não tem caras demais. E elas conseguiram, conseguiram. E foi assim, uma ajudando a outra, uma motivando a outra. Então, assim, eu acho que a gente deve competir menos, uma mulher com a outra, e vamos nos ajudar, porque o mundo tá aí, assim... Precisando dessa humanização. Precisando dessa união das mulheres, né? Nós somos muito fortes e a gente pode muita coisa juntas, né? Muitíssimo obrigada aqui hoje pela sua participação, Suédina. Saber um pouco mais do seu dia a dia, enquanto ultra atleta, muitíssimo obrigada. 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 E o nosso programa Alego Mulher de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto